Seja bem-vindo ao NOW, uma linha de produtos exclusiva da Avanço. NOW é sinônimo de segurança, lazer completo e tecnologia de ponta a serviço do seu bem-estar e da sua vida. Nada mais natural que ele se tornasse uma referência de qualidade e sucesso na nossa cidade. Uma marca que vai estar presente em diversos endereços do Rio, trazendo ainda mais conforto para a vida de seus moradores. A Avanço já lançou dois grandes sucessos. O NOW Caxambi, com mais de 80% vendido no lançamento, e o NOW Vila da Penha, 100% vendido no lançamento. Aqui, o sucesso anda lado a lado com a felicidade dos moradores. Quer ver? Pra gente, é um projeto de vida que a gente já tem há muito tempo. Realmente uma oportunidade que não podia deixar passar. Piscina, churrasqueira. O preço de vocês também, que é muito barato, pela localização. Gostei muito do atendimento das pessoas que estavam aqui no momento. E a modernidade em si, é o conjunto inteiro. Depois do NOW Caxambi e NOW Vila da Penha, a Avanço Realizações Imobiliárias apresenta um novo sucesso que vai revolucionar a sua vida. O NOW Irajá chegou, e você vai se surpreender com esse conceito. Mudanças tecnológicas e avanços incríveis nas mais diversas áreas da vida não param de acontecer. Você pode até não acompanhar todos eles. Mas prepare-se. Agora você vai poder desfrutar de todos os benefícios que a tecnologia tem a oferecer. O NOW Smart Residence Irajá traz a modernidade para a sua vida ficar ainda mais prática e tranquila. Aqui, você terá tempo de sobra para curtir a felicidade junto à sua família. O mundo mudou. Mude você também. Mude-se para o NOW Irajá. O NOW Irajá foi pensado para facilitar a sua vida. Por isso, ele está localizado no melhor ponto do bairro e perto de tudo o que você e sua família precisam para viver bem. Ele tem toda a conveniência ao redor, além de segurança para o seu dia a dia. Supermercados, colégios, cursos de inglês, bancos, restaurantes, além de muitas outras opções de comércio local que não vão faltar. A praticidade vai fazer parte da sua rotina. Modernidade está presente em todo o empreendimento, começando pela fachada. Isso sem falar do conforto e da tecnologia de todas as unidades. O NOW Irajá traz para você apartamentos de 1, 2 e 3 quartos com suíte e varanda trend. Além de cobertura duplex de 1, 2 e 3 quartos com suíte, varanda trend, piscina, churrasqueira e box para pertences. E é claro que tudo isso com a qualidade de acabamento que tornou a Avanço Realizações Imobiliárias uma empresa referência no mercado. A sua vida está prestes a mudar para muito melhor. Modernidade mesmo é ter um pack gratuito de soluções tecnológicas. O Smart Tech vai deixar os espaços da sua casa mais práticos e até divertidos. Isso sim, a viver a modernidade nos mínimos detalhes. A varanda trend vai ser o lugar perfeito para você receber os amigos e reunir a família. Nela você terá um cooktop elétrico de duas bocas, previsão de instalação de ponto de TV, previsão de instalação de adega ou frigobar e sonorização ambiente via Bluetooth, SD card ou USB. Aqui a tecnologia e o conforto andam juntos. Pela TV da sala será possível transmitir o som para a caixa de som da própria sala e também para a caixa de som da varanda trend. É muita praticidade. E utilizando um smartphone, você pode usar a sonorização desses dois ambientes para ouvir a música que desejar. A tecnologia também invadiu a suíte master. A comodidade se traduz na forma de som ambiente no próprio quarto e também no banheiro da suíte. No Nau Irajá, a tecnologia também está a favor da sua segurança. Aqui, todas as unidades possuem fechadura biométrica. Aqui, tudo inspira uma vida mais prática e agradável. Você terá a comodidade de acessar Wi-Fi nas áreas comuns, além de sonorização ambiente no espaço fitness. O Nau Irajá foi pensado para proporcionar o seu bem-estar, com total sustentabilidade e segurança 24 horas. Assim, você, sua família e o mundo ganham muito mais. A CIDADE NO BRASIL O Nau é a prova definitiva de que tecnologia traz felicidade. A CIDADE NO BRASIL